Oi pessoal, meu nome é Cláudia, eu trabalho no Museu da Vida e faço parte do grupo contadores de histórias do museu, junto com a Bia e com a Suzy. A gente está morrendo de saudade, então ficou combinado que contaríamos histórias escritas no museu, de casa, dessa vez de casa, para vocês. Eu estou trazendo uma história que é sobre um encontro, um encontro muito feliz de um cientista e um arquiteto. Será que vocês conhecem alguma história parecida? Sabem do que eu estou falando? Então vamos lá. Era uma vez um médico que amava tanto a sua profissão que resolveu viajar, viajar pelo mundo para estudar. Ficou conhecido e foi parar numa fazenda. É, isso mesmo, eu falei uma fazenda. A convite, a convite do presidente para fabricar remédios, soros, na verdade, contra uma doença conhecida como peste bubônica, transmitida pela pulga, dor, quem aí pode imaginar? Rato! Eu acho que eu ouvi cachorro aí, hein? Alguém aí falou cachorro. Eu estou falando, gente, do cientista Oswaldo Cruz, que tinha um sonho, ter muitos laboratórios para pesquisas mil de doenças do Brasil. Não é que rimou? E o desejo de que todos soubessem desse trabalho tão importante, feito coletivamente. Eu estou dizendo com um montão de gente, com a ajuda de um montão de trabalhadores. Oswaldo Cruz pensava demais e como transformaria aquela fazenda com pequenas casinhas e alguns animais também, como galhinhos, cavalos, pombos, cabros, e um lugar para atrair a curiosidade de tanta gente que até um belo dia ele acordou inspirado. Decidiu o que seria um castelo. Numa de suas viagens de trem para chegar ao trabalho, está ele lá, extraído, acabou conhecendo um arquiteto. Olha o encontro aí. Para quem não sabe, arquitetos fazem projetos, desenhos. Dizem para a gente como construir um prédio, uma casa e até um castelo. O que vocês acham que aconteceu? Diz aí. O cientista Oswaldo Cruz, claro, fez um super convite ao arquiteto que nunca, nunca tinha feito um castelo antes. Pois o desafio foi aceito e a missão cumprida surge finalmente no alto da colina da antiga fazenda O Grande, o Grande Castelo. O Grande Castelo. O que chama tanto a atenção? Mas, antes de virar aquele castelo grande, um castelo grande, ele foi um desenho, um rabisco, um rascunho do doutor Oswaldo Cruz, que naquele momento de tantas ideias, tanta empolgação, correu, pegou papel e lápis e colocou lá a ideia dele no papel, do castelo que ele tinha apressadamente imaginado. Então, esse desenho virou aquele castelo do arquiteto, que está lá na Avenida Brasil, onde hoje é Fiocruz. Esse trabalho, ele cresceu tanto, de pesquisa de doenças, e até escola para médicos que queriam se tornar cientistas, porque aquele castelo ficou pequeno. A Fiocruz está em tantos lugares no Brasil, conhecida no mundo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nela na televisão, agora com a notícia do coronavírus. Se vocês quiserem ter acesso a essa história que eu acabei de contar, que se chama Oswaldo Seu Castelo, está nesse livro, lá no site do museu. É só chegar lá, entrar, que vocês vão ouvir essa história com todos os detalhes. O interesse é www.museodavida.fiocruz.br Um beijo para vocês! Oswaldo Seu Castelo Oswaldo Seu Castelo